O casamento é um estado oposto, estabelecido por Deus e santificado pela presença do Nosso Senhor. Vocês estão construindo um lar. A partir do momento que vocês conheceram, conversaram, entraram em um acordo, ambos foram para seus lares pedir a presença de Deus e a confirmação. E aqui vocês estão. O casamento é um abraço. É uma sensação, é uma sensação, é uma sensação. Amor, chegou o grande dia, estou muito ansioso e espero voltar. Graças a Deus chegou, Deus é muito bom por ter me dado você, tá bom? Te amo muito! I'm in the arms of majesty Tranquilo, porque graças a Deus não estou passando mal, né? Que ansiedade! Tranquilo, eu não estou muito ansiosa não! Parece que estou bem, estou feliz! É um sonho, né? Que está bem! Agora eu vou te olhar! Amor, eu te amo! Te espero voltar! Salve! Holy, I approach your throne Holy, I come Blameless, now I'm running home By your blood I come Welcomed as you roam Into the arms of majesty Running into your arms This is the art of celebration Knowing we're free from condemnation Oh, praise the one Praise the one Who made an end to all my sins Oh, this is the art of celebration Knowing we're free from condemnation Oh, praise the one Praise the one Who made an end to all my sins There is no condemnation in you We are endless before your throne Holy, I approach your throne Blameless, now I'm running home By your blood I come Welcomed as you roam Into the arms of majesty Blameless, now I'm running home The arms of majesty The arms of majesty Obrigado.